Música Segura meu conterrâneo, seu carro arredado Vou dançando e apertando A cinturinha dela, o salão tá mexendo Eu vou dando chilela, vou dançando o coração Tá com o canto da mão, vou fechando em dor Vou dançando o coração Segura, Júnior! E aí, eu vou dançando e apertando A cinturinha dela, o salão tá mexendo E aí, eu vou dando chilela, o salão tá mexendo Tá com o canto da mão, vou fechando em dor E aí, eu vou dançando o coração Foi, fofó, que ela não acreditou Está querendo acabar o nosso amor Foi, fofó, que ela não acreditou Ela não querendo acabar o nosso amor Ela então me disse, não me perde mais Olha aí, meu pai, que já vem, meu pai Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado E quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Tava eu e ela só no jorte do amor Eu beijando ela, quando o pai dela chegou Tava eu e ela só no jorte do amor Eu beijando ela, quando o pai dela chegou Ela então me disse, não, não me perde mais Olha aí, meu pai, menina E lá vem meu pai, eu fiquei nervoso Eu acabo olhando e o bairro queria correr O ralho já tinha chegado O bairro queria correr, o velho já tinha chegado O bairro Bairro lá, fogo, veste pão, que eu ando Bora,fora e vai, 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 vai Eu bando na foguê, a minha pra cavão Eu bando na fogueira, a minha pra cavão Eu bando no meu rosto Eu bando na fogueira, a minha pra cavão A grande avareira que mando Cora, saca, cana! Cora, saca! Obrigado, minha gente! Como você diz aí, Patrício, arrasando, contagiando, esse porro que ele ser arrasa. Obrigado, meu Deus!